Tá frio pra caramba, né? Eu não tô com muito frio, tá me gelando, tá frio? Tá frio? Já tomando meu café aqui. Tá legal o café. E aí, galerinha que acompanha o meu canal! Tá frio pra caramba aqui em São José, Barreiros, Santa Catarina aqui, né? A gente vai continuar trabalhando aqui porque o meu cliente trouxe um incrível! El Magnífico! Renault Clio 1.616K4M, ano 2004, duas portas. Aquele carrinho incrível a gente botar no track day, né? A gente vai fazer aquela revisãozinha bacana. Vamos dar uma olhada em todos os filtros, todos os fluidos, em toda a geral dele. Porque o carro é bonito, é inteiro. Vamos deixar ele melhor ainda. Vocês vão acompanhar aí nos próximos tanks. Primeira coisa que eles nos trouxeram aqui, ó. Um Inflow, aquele filtro lavável. Muito boniquinho, muito bonitinho. E trouxe esse Tufoil aqui, ó. Que aparentemente é um condicionador de metais que eu nunca vi na vida. Mas eu vou pesquisar pra ele, parece que é fabricado nos Estados Unidos. Super concentrado, não sei o que. Achei interessante. Vamos ver. Isso aqui é fornecido pelo cliente. O Inflow, filtro de ar lavável esportivo. Ele parece que é uma esponja aqui, né? Tem uma tela aqui no meio. E você aplica esse óleozinho nele aqui antes de começar a usar. Bem interessante. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. O carro aqui que tá bem bonito, bem inteiro. Tem algumas particularidades pra ser feito. Coxinhas de motores, já viu ali. Arrefecimento, óleo de direção hidráulica, fluido de freio. Tá? A gente vai conferir os sincronismos da correia, porque foi trocado, mas... Tem uma mãozinha ali. Tem uma mãozinha. Passou a mão humana aqui. E o cliente já pediu pra gente fazer aquele trato aqui nas peças de alumínio. conforme foi feito no nosso vídeo do Sandero K4M, que eu vou deixar o card aqui em cima e você acompanha aí na sua casa. Assiste esse vídeo aqui, depois que assisti esse aqui. Ou vice-versa. O caminhão barulhento. Esse carro aqui conta ainda com acelerador mecânico, né? Ó, cabinho aqui. A gente vai dar uma geralzinha do corpo também. E no scanner, já diz ali, ó. Vamos ver? Nenhum código presente. Show de bola. Aparentemente, é só manutenção de rotina mesmo. Parte de suspensão também enviam as bilhetinhas. E aparentemente é só isso. Então, bora trabalhar. Vai dar trampo pra caramba aqui, hein? E trabalhar no frio nunca é bom. A gente sempre escapa aquela chavezinha, bate os dedos num canto ali. Esse depois fica assim... Mas faz parte, né? Não dá ser rico. E pronto, durma. Já tá chegando algumas peças aqui. Poucas peças, mas já são peças importantes que a gente vai ter muito trabalho aqui. Já chegou aqui. Válvula termostático de combustível. Jogo de velas de ignição. Coxins de motor. E uns pedaleiras novas ali, pelos pedazinhos ali. Tudo pecinha bacana. Tudo bonitinho, né? Essa aqui é a genuína Renault. Aham. É a genuína Renault. Isso aqui é um capricho. Beleza? Por que que não estamos mais nas embalagens originais das nossas peças? Porque nós não vamos mais mostrar marcas aqui na oficina. Espero que todos saibam que a gente vai trabalhar com marcas boas. O proprietário sabe quais são as marcas, mas nós não vamos mais fazer propaganda gratuita pra ninguém. Por quê? Quando a gente faz muita propaganda, a marca fica na zona de conforto. Então, deixa ali, quando dá um problema na marca, a marca faz assim pra gente. E a gente que sai por ruim. Então, não fazemos mais propaganda pra ninguém. Fechou, turminha? A não ser quando o cliente traz uma peça e ele quer que mostre. Então, beleza. Entra um filtro de ar lavado da Inflow aqui, ó. Ele comprou isso aqui e botou assim, mas quero botar isso aqui. Então, tá. Beleza. Por tua conta e risco. Vem mais um lubrificante que é passado no filtro da instalação e uns adesivos que eu não sei o que ele vai fazer com o adesivo. Vai botar no carro, né? O filtro antigo está aqui. Não está, dou os piores. Não, tá. Tá ruim sim. Tá ruim sim. Tá ruim. Não, não. Tá ruim sim. Não dá pra elogiar isso aqui, não. Tá feio. Então, vai sair esse aqui. Vai entrar um filtro melhor. E ele também trouxe esse condicionador de metais que eu vou botar um pouco no câmbio e o resto no motor. Não conheço esse produto aqui. Tá? Ele disse que é americano, que é não sei o que. Pá, beleza. Vamos ver o que vem aqui ficar. Vamos ver a experiência do cliente aí. E por baixo do carro, nós vamos começar nossas manutenções aqui. Nós vamos dar um geralzinho aqui. Vamos dar uma limpadinha tudo que puder dar uma limpada. Nossa senhora. É. A gente vai mandar lavar esse carro por baixo. Não vai ficar assim, não. Então, vamos começar. Trocando o filtro de combustível que tá aqui, ó. Tá meio fossilizado ali. Tanto barro que ninguém. Mas sujeira nunca é defeito, né? Se sujeira fosse defeito, eu no fim do dia estava muito defeituoso. Entenderam? Entenderam? Filtro no lugar. Tudo bonitinho, bacana Aquela nossa base sujinha Que eu ainda vou lavar ela E chegou mais umas coisinhas pra nós aqui Chegou mais o filtro do ar-condicionado E os amortissor de capô E os tampõezinhos Aqueles que vai na correia dentada ali em cima Vamos trocar correia? Não, não vamos trocar correia Simplesmente vamos fazer uma conferência De sincronismo Porque foi feito em outra oficina E o proprietário não está muito Acreditando no trabalho do pessoal lá Não que nós sejamos melhores que outros Mas a gente trabalha com Um capricho a mais, isso é fato E aqui em cima, garizado Olha como está esse joguinho de vela aí Horrível, né? Além de estar gasto, ele está todo oxidado Então, e é uma vela A gente vai ver pelo código dela aqui Aqui, ó Bem antiga já Porque essa inscrição na vela de NGK aqui Já, muito tempo já não tem Tá? Então está entrando um jogo de velas novas aí A gente vai dar um trato aqui nesse suporte Conforme o que a gente pediu E um trato do suporte daqui Conforme foi feito no vídeo do Sandero Vocês podem clicar no card aqui em cima E assistir isso aí Tá? Aqui Cheio de cola ali nos tampões Não ficou um serviço tão bacana Como deveria ser, né? A gente vai vendo essas colas aqui Já passou por uma intervenção Esse motor Tá? Aparentemente o carro é para ter 23 mil quilômetros Mas a gente vai trabalhando E vai vendo que talvez não, né? O reservatório de expansão Tá assim, ó Tá bem escuro Tem que passar o dedo aqui dentro A gente vai ver que fica manchinha lá E sai muita oxidação aqui, ó No dedo A gente vai trocar esse óleo Da direção hidráulica O fluido de freio também E agora por enquanto Nós vamos começar Removendo os tampões Inserindo ferramenta Botando ferramenta Tudo que é lugar aqui Tudo que é lugar Tudo que tiver lugar Que tiver ferramenta Vamos botar ferramenta E ver o sincronismo aí Se tá correto Se tiver correto Show de bola, beleza A gente só dá uma lavadinha Dá um trato ali E remonta de novo Então turma Olha aqui A gente vai começar a trocar o filtro de ar-condicionado Mas o que a gente se depara aqui O sistema aqui ainda é original de fábrica, ó Ele não tem aquela tampinha Pra gente conseguir colocar aqui O filtro de ar A gente vai ter que cortar aqui Tudo isso, tá Remover esse plástico em excesso Comprar a tampa que vem Colocar aqui Parafusar aqui E aqui embaixo Onde é que tem um outro Ponto de fixação, ó Aí sim a gente consegue colocar o filtro Mas primeiro a gente vai ter que abrir E limpar todo o sistema Porque ele tá há bastante tempo Andando aí Sem filtro de ar-condicionado Triste, né Não fizeram as primeiras revisões Concessionárias Dá nisso aí Turma, aqui, ó Aqui eu retorci o pré-brequim Todo pro lado Da... Pro sentido horário, né Aí ele calçou O VB Lá embaixo Na nossa ferramentinha Raven Deixa eu ver se eu ilumino Ela tá ali, ó Vocês tão vendo ela Instalada ali? Ó Ferramenta instalada ali E agora aqui em cima, ó Vamos pegar A nossa outra ferramenta Raven aqui, ó Encaixou lá num comando E no outro Ah, ah Ó Não vai, ó Tá vendo? Faz o que quiser E ela não encaixa, tá? Então o carro tá levemente Fora de sincronismo Beleza Eu vou corrigir agora O sincronismo desse carinha aqui E quando eu voltar Já vai tá encaixando Tudo direitinho Então, turma Agora já tudo ajustado Ali bonitinho Já remontei aqui, ó Agora sim Já tá numa tensão melhor O pino lá embaixo E olha aqui, ó Olha a ferramenta Encaixando perfeito, ó Vira ali Deixa eu pegar a luz melhor aqui Assim, ó Fazer assim Mais luz Mais luz Pronto Eu acho que agora Vai dar pra ver direitinho Olha ali, ó Perfeito, ó Encaixou Bacana, ó Agora Está no ponto Entenderam? Tava fora de sincronismo Agora está sincronizado Vai funcionar melhor Agora o que a gente vai fazer Nós tiramos dois tampões Eles sempre se perdem, né? Vamos botar dois tampõezinhos novinhos, ó E pronto E o cliente tinha descontento Estava fora de ponto E estava mesmo E agora vai estar tudo certinho Só resetar os parâmetros E vai ficar show Mas o que que é isso? Por que que o nosso Clio Que é aqui do outro lado, né? Porque ontem à noite Eu trabalhei até tarde Em outros carrinhos ali E hoje o Clio Veio pra cá Dando espaço E ficando mais fácil De trabalhar nele ali Já estamos sem as rodas novamente Já fizemos uma boa parte Dos manutenções aqui, ó Eu já coloquei os tampõezinhos novos ali, ó Não tem mais aquela quantidade De cola exagerada Já deu um talento aqui Na nossa defletora Aqui em cima dos bicos, né? E deu um talento nesse suporte Mas tive uma péssima surpresa aqui Aqui tinha um parafuso maior Com porcas, arraios Assim, sim A rosca enjambrada Então eu vou ter que Vou terminar agora a manutenção aqui De limpeza de afecimento Eu vou trocar o óleo de ação hidráulica Eu vou sangrar o nosso freio E depois que se tudo estiver certinho Eu vou suspender o motor de novo Remover isso aqui Fazer uma licóide lá embaixo E botar um parafuso certinho Parafusando corretamente, né? Porque só dois desse lado Vai ficar forçando E vai quebrar esse suporte Isso é fato Tá, gente? Então vendo essas manutençõezinhas aqui A gente vai pensando assim Será que esse carro realmente tem 23 mil quilômetros? É um pouco complicado, né? Talvez ele tenha Talvez não tenha Se tiver Ele passou por uma pessoa Que deu uma manutenção assim, ó Daquelas mais sem vergonha E se é manutenções E manutenções E manutenções Alguém baixou o quilometrade A gente vai ser difícil de descobrir Mas vamos investigar mais a fundo Lembrando que Esse cabeçote já passou por intervenção Porque Essa quantidade de cola semissecativa Que tá ali Não é o original Beleza? Mas Carro zero também dá problema Então a gente não pode levar isso aqui A dizer que o carro não tem A quilometragem que ele diz que tem Sendo que A integridade de pintura dele O carro tem 99% de pintura original Então Fica-se a dúvida aí, né? Complicado Vamos lá Vou começar a fazer o procedimento Que é a nossa máquina aqui E quando tiver quase tudo pronto Eu chamo vocês aí Tá aqui então, gente A primeira coisa que eu fiz aqui Já deixou o carro funcionando um pouquinho Já fiz a troca do fluido da direção hidráulica Você não sabe como é que é, né? A gente seca o reservatório Bota óleo Esterça Seca Bota óleo Esterça E assim vai Lava o filtrinho Olha lá o óleozinho novinho Bem vermelhinho ali dentro agora E agora eu só boto o filtrinho aqui dentro Aqui, ó Vai ficar, ó Chuchu Beleza Show de bola Agora a gente bota a tampinha de volta aqui E menos um pra conta Claro que eu derramei óleo aqui Fiz uma lambança Mas daí a gente agora vai Finalizar o serviço aqui Eu vou mandar ele num amigo meu A gente vai lavar esse carro por baixo aqui Dá uma boa Dá uma geral no resto do motor aqui Vai ficar, ó Assim Show de bola Beleza? Beleza? E estamos nessa fase da nossa manutenção Ó o reservatório tá aqui, ó Limpo já Esse aqui é o reservatório do fluido de freio Já tirei, já limpei todo ele lá dentro, ó Ele tá bem queimado já pela idade, né O carro é 2004, então A gente aceita, né Então a gente vai começar agora a fazer a nossa limpeza aqui, ó Deixa eu abrir bem devagarinho aqui a saída Vamos abrir a A entrada da água Uma mão só é complicado, né gente? Uma mão só é complicado, né? Opa Deu um acidente Deu um acidente Deu um acidente Mano Tem demência? Ah, devia ter botado no tripé Deu um acidente ali, né? Aí ferrou tudo, ó Eu molhei tudo ali É um cavalo de teta mesmo É Mas olha a cor da água aí É isso aí, turma Vamos lá Vamos deixar limpar aqui tudo certinho Aqui do lado da bacia nós temos o óleo de adição hidráulica Fluido de spray Que a gente já tá drenando tudo E deixa acontecer ali Vamos ver a revolta das águas lá no reservatório Olha lá Olha que coisa linda Né? Show de bola Agora deixa eu limpar a segunda caca que eu faço hoje Então galerinha Estamos aqui, ó Nosso último enxague Ali já tá cheio d'água Já terminei de sangrar ali o nosso freio Tá lá, ó A gente já consegue ver O nível do Tudo de freio novo lá Depois vou mostrar melhor pra vocês E aqui já tá saindo o nosso último enxague, ó Pode ver que já não sai mais aquela espuma É só aquela água limpinha, bonitinha E é isso aí Terminado de dar o último enxague A gente já vai terminar Tirar aquele reservatório Dar aquele trato nele A gente vai ao sistema Trocar para o termostrática A gente termina de fazer os amortecedores E eu vou lá buscar agora uma buchinha Pra botar aqui, ó A gente vai fazer uma licuagem nesse parafuso Que assim não vai ficar não Turma, turma Já é a noite aqui na RM A gente tá numa correria aqui grande Tem muita coisa acontecendo Então as coisas vão demorando pra acontecer aqui no serviço também Mas nós temos aqui, ó Já troquei os coxinhos de amortecedor Tá Um serviço tecnicamente bem simples Já mostrei num outro Clio aí Um vídeo passado Mas qual é a dica aqui de novo, né Esses rolamentinhos aqui Eles fazem muito barulhos Por quê? De fábrica Eles vêm secos Vêm sem graxa nenhuma Então o que eu recomendo sempre Aqui do lado, ó Tem uma janelinha Empurrem um óleo Uma graxa Uma coisinha assim Que possa lubrificar esse rolamento Antes de montar Isso aqui já é 50% De garantia Que o teu serviço Não vai dar problema, tá Que o rolamento Não vai rangir Não vai estralar Não vai dar aquele barulho De mola Porque o rolamento Tá travando, sabe Então Essa é uma grande dica aí, tá O que acontece sempre, né A borracha aqui assim Ela se desgasta Cria uma folga Aí a tampa aqui em cima Que parafuso Cochei no lugar assim Ela afasta E o almoçador Fica dançando ali em cima Tá Belezinha Vou mostrar mais algumas coisinhas Que a gente já fez aqui, ó Ficou bem bacana já Limbei aqui a luz Ó o arrefecimento aí Padrão agora Já mudou bastante aí E fora o restante Dos outros serviços Que a gente já fez ali, ó Aqui eu já mostrei antes Aqui deixa eu ver Se consigo fazer uma luz diferente Pera só um pouquinho aqui Vamos iluminar Ó lá Bem iluminadinho Que a gente pode ver ali A diferença, né Um líquido de freio Limpo Bacana Na reservatória ali A gente já sangrou todas as rodas 100ml de cada roda É o suficiente aí Para a gente fazer A substituição total Do nosso fluido de freio Aí tá tudo certo, né gente Agora o que eu vou fazer Eu vou remontar Esses amortecedores aqui E depois eu vou remover Aqui essa peça de novo E fazer aquela licóide ali Que infelizmente Tava espanado Passou alguém aqui Que fez um serviço Que não foi legal E tô com uma dificuldade enorme De conseguir Essa tampinha Que vai aqui Então o ar-condicionado Ainda não foi trabalhado É triste, né gente Florianópolis É um lugar horrível De conseguir peças, tá O pessoal aqui Se baseia muito No ferro velho No desmanche É isso aí Show de bola Então, cara Eu não gosto de trabalhar assim É triste E eu sinceramente Tô pensando Em tirar Minha oficina aqui De Florianópolis E levar pra outra cidade Ou outro estado Tem uma tendência De ir pra São Paulo Você é de São Paulo Se curte o meu trabalho Gostaria que eu fosse pra lá Deixa o joinha aí E comenta aqui embaixo Bom Então o que que a gente Vai fazer aqui agora Tô com esse Macho aqui Um M12 Por passo 1,5 Eu vou passar ele aqui Né Que a gente pode ver Que ele tá todo Destruído ali Né Olha lá a rosca Destruída Vou fazer uma rosca Licoide E assim Entrar com o parafuso Novo, né O que que é uma rosca Licoide Deixa eu tirar aqui Pera aí Vou tirar a rosca aqui É uma rosca assim Ó Cês tão vendo aí É uma rosca postiça Que ela vai substituir Aquela rosca lá Então beleza Agora eu vou Fazer a rosca ali Botar a postiça no lugar Com uma cola Com uma trava química Linha então sim Voltamos com a peça lá Que tá bem bonitinha Prontinho Vou dar um zoomzinho ali E a gente vai ver lá Olha ali A rosca já tá pronta E a licoride Já tá ali com a trava química Ó Agora a gente vai roscar lá dentro Aí automaticamente Aquela coisinha ali no meio Ó Vamos ver se a gente pega ali É difícil de focar isso Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Olha ali ó Essa partezinha bem no meio aí Ela vai quebrar Vocês entenderam ali? E vai ficar tudo sussa Vai ter uma rosca nova Dentro lá do buraquito Veja a turminha Agora sim Agora eu consegui pegar o foco Agora nós vamos Fazer a montagem Rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como é que ficou ali né A gente tem ali ó A licoride já lá dentro Com trava química Tudo beleza Bacaninha? Agora eu vou remontar aqui E já mostro como é que fica Agora vamos a Instalação do filtro Que o nosso cliente trouxe Aqui tem um micro óleo né Então a gente vai fazer Uma aplicação Deixa eu ver uma coisa aqui Pronto Diz que é pra umedecer Uniformemente O filtro né Pronto Agora a gente vira ele E umedece o filtro do outro lado Conforme tá no manual Porque segundo o manual da Inflow É o óleo Que faz a retenção Das partículas pequenas Se o manual diz Nós fazemos Tem uma carregadinha aqui Mas não dá nada Então Vamos instalar esse filtro agora ali E bora pra frente né Vamos lá Vamos instalar Ele vai aqui dentro gente Ups Vou lavar isso aqui Eu já volto aí Agora sim Uma granadinha ali dentro Fazendo uma bela De uma Higienização no ar condicionado né Depois que terminar Larga mais uma granadinha Aqui dentro Aí sim Beleza Porque esse carro não tinha Filtro de ar condicionado Então Vamos fazer duas etapas aí Por que que ele tá aqui no No outro elevador Ele está aqui Porque agora Enquanto ele faz a higienização Vamos fazer duas etapas Como eu falei Eu vou Puxar um twingo Que tá lá fora Botar nesse elevador Pra gente começar a baixar A suspensão dele ainda hoje Dez horas da noite Mas A gente tem que trabalhar Então galerinha Agora essa parte aqui Acabei de trocar os amortecedores Que é algo bem simples Até né A gente simplesmente entra Uma chavezinha de fenda aqui Puxa essa travinha Daí desloca ali E entra com o outro aí Só encaixa né Algo bem simples E muito útil Agora sim Olha aí Que beleza Agora sim Uma tampa funcionando direitinho Vamos tirar esse amortecedor Rápido de dentro Vamos jogar aqui em cima Essa caixinha da Inflow Vai aqui Volta pro nosso cliente Esse condicionador de metais Que ele trouxe Eu vou aplicar ainda E só vou instalar mais Os pedaizinhos dele aqui Que é o que falta E a gente já finaliza O nosso trabalho aqui né E vamos começar a fazer a faxina Que sujou toda a oficina A gente tá numa bagunça aqui Olha meu Deus do céu Então vamos lá Vamos fechar essa tampa Ó a tampa agora Tem pressão E vocês sabem né Uma tampa com amortecedores ruins Ela tendência dela É bater muito mais né Porque ela não tem aquele amortecedor Fazendo aquele contraponto Assim de pressão Afirmando a tampa no lugar né Então vai uma dica aí Amortecedor ruim Faz a tampa bater tão bem Galera agora eu vou aplicar O condicionador de metais aqui Que nosso amigo trouxe São exatamente aí 10ml aí que vai né Então a gente vai aplicar lá no câmbio né Que é naquela Deixa eu largar aqui a seringa Que é naquela borrachinha lá Vocês estão vendo ali Então vou aplicar lá Tá Vamos lá E vamos embora Apliquei Deixa escorrer Então a gente vai vir aqui no motor E eu vou aplicar o resto Desse condicionador Estranho aí No motor mesmo Quero mostrar pra vocês Olha a grossura Disso aí Parece aqueles melzinhos Que a gente já usa Em carro que tá fazendo fumaça Bem estranho né Tá beleza então Agora o que eu vou fazer Eu vou fazer a instalação Desses dois pedaizinhos aqui E do protetor de cárter Que está lá Beleza Eu quero mostrar pra vocês uma coisa Mandei lavar o carro todinho Olha que beleza que ficou Meiozinho da roda já tá ali Por que que eu não mandei o meio da roda Porque daí o pessoal lava ali por dentro da roda né Fica mais limpinho Mas olha que beleza que ficou hein Lindo esse carro né Muito bem cuidado Agora sim ó Olha aquele reservatório Que tava feio hein Olha só Faz uma diferença Uma limpeza Um arrefecimento né gente Poxa vida hein Eu quero mostrar pra vocês também Aqui ó Vamos lá Deixa eu acender minha lanterna aqui Olha lá ó Olha o reservatório Do fluido de freio Outra coisa né gente Outra coisa Esse aqui Tá ali ó Também Bonitinho Bacana Ficou tudo certinho ó Ó Tá ali na Medida a massa Vocês não vão conseguir ver ali Que é muita luminosidade Que pena Mas tá show E aqui tá show Então turma É isso aí Por enquanto é só Agora o que a gente vai fazer ali ó Bem ali vai uma esponjinha ó Eu vou colocar essa esponjinha nova também Eu vou finalizar esses detalhezinhos aqui Quando eu voltar a gente finaliza o vídeo aqui E é isso aí gurizada medonha espero que vocês tenham gostado do vídeo então já vai deixando aquele likezinho qualquer dúvida tira aqui nos comentários na descrição do vídeo Na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais Se você conhece algum amigo que tem um Clio e tá precisando de alguma atenção dessa Indica esse vídeo pra ele Muito obrigado Assistam mais vídeos Se inscrevam Compartilhem nossos vídeos nas suas redes aí né Já falei isso né Já falei né Porque eu quero que esse canal cresça e vire uma grande família como nós merecemos Muito obrigado Sejam bem vindos ao meu canal E até o próximo vídeo